A Academia de Mossoró de Letras realizou a solenidade de posse de um novo acadêmico. A Academia de Mossoró de Letras reuniu acadêmicos e amigos no Palácio Cultural Milton Marques de Medeiros para a realização da solenidade que marcou a posse do seu mais novo integrante, Francisco Canindé Maia. Uma missão honrosa. A gente tem como honra voltar Mossoró ao campo da literatura, voltado ao campo das artes. Então, a literatura de Mossoró é muito rica, desde a fundação Vantan Rosado, com os históricos Vantan Rosado, que foi escritor Raimundo Soares de Brito, os próprios acadêmicos hoje, como Padre Sátrio, que fazia parte da nossa Amol. Então, é muito importante e eu me sinto muito honrado. Para o presidente da Amol, a chegada do novo acadêmico trará uma contribuição valiosa para a literatura mossoróense. A Academia de Mossoró de Letras de Mossoró, Amol, sente orgulho quando existe uma solenidade num momento como este, onde a gente dá posse de um novo acadêmico. Então, o doutor Francisco Canindé Maia foi eleito no dia 29 de junho e hoje está tomando posse. Quer dizer, preenchendo uma vara que existia na Amol. Francisco Canindé passa a ocupar a cadeira de número 7, que tem como patrono Raul de Oliveira Caldas e anteriormente ocupada pelo acadêmico Emery Jussier Costa. Bom, ele vai fazer parte de uma academia de letras, né? Que é a única que existe em Mossoró que é a academia de letras, as outras são artes. Nós temos por obrigação de defender a letra. Então, evidentemente, todos nós somos escritores e o Canindé vai ter uma importância muito grande para nós, da academia, porque ele já tem alguns livros publicados. E vai se dedicar mais ainda a publicar outros trabalhos, né? Orientando, educando o povo mossoróense. Obrigado. Obrigado.